Oi, crianças! Hoje, na nossa aula de matemática, como eu falei para vocês, iremos iniciar um novo conteúdo, que é o capítulo 4 do livro de vocês, da página 108, que fala sobre problemas com frações. Ah, tia, vamos relembrar de novo frações? Sim, certo? E vocês lembram que as frações tinham o MMC, quando os denominadores eram diferentes, certo? Nós vamos relembrar novamente frações onde nós iremos somar e subtrair com os denominadores diferentes, certo? O nosso famoso MMC. Só que desta vez eu vou ensinar uma outra forma de você calcular o MMC, certo? Da outra vez eu ensinei através da divisão e dessa vez vamos fazer através da multiplicação, tá certo? E aí você escolhe a melhor forma de você fazer, só que nas atividades do nosso livro vai ser na forma de multiplicação, tá bom? Então, peguem o livro de vocês e abram na página 108, né? Temos aqui esta imagem que nós vamos estudar problemas com frações. Como eu falei para vocês, frações será basicamente uma revisão, né? Que nós já estudamos frações, só que eu vou ensinar uma outra maneira de vocês calcular o MMC, certo? Na página 109, nós temos aqui um vídeo, certo? A RA de vocês. Vamos ver aqui o vídeo um pouquinho. Vocês já sabem fazer várias contas com frações. Pedro Henrique irá dividir com você outra maneira de fazer as mesmas contas. Eu descobri que algumas frações podem ser transformadas em números decimais e isso pode facilitar os cálculos. Quer ver? Para facilitar as coisas, eu penso que estou trabalhando com dinheiro. Por exemplo, 1 meio é o mesmo que 1 real dividido por 2 e isso é o mesmo que 50 centavos, ou seja, 0,50. Da mesma maneira, encontramos que 1 quarto é o mesmo que 0,25, pois 1 real dividido por 4 são 25 centavos. 1 quinto é o mesmo que 0,20 e 3 quartos é o mesmo que 0,75. Essa conta parece difícil, mas usando o que eu descobri vai ficar bem fácil. Pense comigo. 1 meio é o mesmo que 0,50 e 1 quinto é o mesmo que 0,20. Isso significa que 0,50 mais 0,20 resulta em 0,70. Dividido por 2 é o mesmo que 0,35, ou seja, 0,35. Use o que aprendeu e resolva essa expressão. Agora, fica o desafio. Se desejarmos o resultado em fração, como iremos fazer? Então, fica aí o desafio para vocês fazerem. Certo? E vamos para a nossa página 109. Para adicionar frações com denominadores diferentes, devemos encontrar frações equivalentes com o mesmo denominador. Olha só o exemplo que ele dá aqui. 1 meio mais 1 terço. Denominadores diferentes, certo? A outra forma de calcular seria tirando o múltiplo. Olha só. Eu tenho que fazer o múltiplo do número 2 e o múltiplo do número 3. Aqui, como vocês podem observar, o múltiplo do número 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Foi feito 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 múltiplos, certo? E do 3? 3, 6, 9, 12 e 15. Foram feitos 5 múltiplos. Aí, eu vou ver qual é o número que tem comum. Que tem tanto no múltiplo do 2, como no múltiplo do 3. Ele tem que ser o menor. Então, aqui, ó. Foi o 6 e o 6. Certo? Tia, por que que não é o 12? Porque tem que ser o menor. M, 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 C. Ou seja, é o mínimo múltiplo comum. O menor número que tem tanto no múltiplo do 2, como no múltiplo do 3. E no caso aqui, é o número 6. Então, eu sei que meu M, M, C vai ser 6. Certo? Esta é a outra maneira de você calcular o M, M, C. Na outra vez, nós calculamos através de quê? Da divisão. Eu pegava os dois números de baixo, os denominadores, né? E dividia. Lembram? Aí, a regra é a mesma. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Certo? Para entendermos melhor, vamos fazer aqui a atividade do livro, que tem na página 110. Temos aqui, mão na massa. Encontre os oito primeiros múltiplos de 3 e 7. Então, eu tenho que fazer oito números. O primeiro que eu tenho aqui é do múltiplo 3. Vou começar com o 3. 3. Eu vou colocar a tracinha. Se você quiser colocar a vírgula, pode colocar a vírgula. É só para eu me separar um número do outro. 3. Como é múltiplo de 3, sempre você vai somando mais 3. 3, 6, 9, 12, 15. São oito, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 18, 21. Vamos ver se já tem oito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta um. E o 24. Pronto. Esses são o múltiplo do número 3. São oito números. Vamos fazer o múltiplo do número 7. Como é 7, sempre você vai somando mais 7. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. Vamos ver se já tem oito números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta mais um. 56. Pronto. Esses são os múltiplos do número 7. Certo? Agora, ele pede o seguinte. Qual é o menor múltiplo desses dois? Tem que estar no 3 e no 7 ao mesmo tempo. O 3 não é. O 6 também não é. O 9 também não é. 12 também não. 15 também não. O 18 também não. E, olha só. Que tem aqui o 21 e também tem o 21 aqui. Então, o número 21. É o MMC. É o menor número entre os dois. É o 21. Certo? Tem que estar no múltiplo do 3 e no múltiplo do 7. Agora, vamos calcular aqui na segunda questão, o MMC dos números. Eu tenho que fazer o múltiplo do 6 e o múltiplo do 7. Certo? Vou colocar aqui o do 6. Colocar M. E o 6 aqui. Pronto. Vou fazer agora os múltiplos do 6. Se é múltiplo do 6, sempre vai ser mais 6. Então, vou começar com 6. 12. Eu vou fazer 5 números, tá certo? Pra mim ver se eu acho o MMC. 18. 24. E o 30. Vou ver se eu encontro o MMC aqui. Agora, eu vou fazer o múltiplo do 7. Vou colocar aqui na cor verde, pra vocês diferenciarem. Agora, o do número 7. Vou copiar os números que tem aqui, porque nós já fizemos o múltiplo do número 7 aqui em cima. É só copiar eles, ó. 7. E aí, eu vou colocar o número 8 aqui em cima, já é o múltiplo, tá certo? E aí, vocês param de fazer. 21. 21. 28. 35. 42. vou continuar agora aqui em cima, ó, parei no 30, né, 36, e temos o 42, olha só, encontrei, ó, olha só, 42 e o 42, então o MMC de 6 e 7 é o 42, certo, tem um tanto no múltiplo do 6 como no múltiplo do número 7, ok, dá pausa no vídeo, vocês copiam, certo, que eu vou apagar para me fazer o item B, porque o espaço aqui é muito pequenininho, apaguei aquele, certo, e agora eu vou fazer bem aqui, ó, por causa do espaço, certo, o múltiplo de 10 e o múltiplo de 8 para me encontrar o MMC deles dois, então vamos lá, vou começar com os múltiplos do 10, se é múltiplo do 10, então sempre vai somando mais 10, começa com 10, 20, 30, 40, vou fazer até o 50, tá certo, e 50, não precisa fazer todos, porque os múltiplos são infinitos, né, agora eu vou fazer, mudar aqui a cor, o do 8, começa com o número 8, sempre somando mais 8, 16, 24, eu vou verificando logo em cima, se vai aparecer o mesmo número, ó, 32, e o 40, olha só, já apareceu, ó, então, o MMC vai ser o 40, de 10 e 8, certo, dá pausa no vídeo, e copie, eu vou apagar, para me colocar aqui, ó, então, eu posso dizer, que o MMC de 6 e 7, foi o 42, e posso dizer, que o MMC de 10 e 8, foi o 40, certo, no livro de vocês, é para estar do jeito que eu fiz, os múltiplos bem direitinho, e você só faz circular, para saber quem é o MMC, tá certo, na nossa terceira questão, você vai descobrir o menor múltiplo comum, de 2, 5 e 6, então, eu vou ter que fazer o múltiplo de 2, de 5 e de 6, vou começar com o número 2, vou colocar bem aqui, ó, não sei se vai dar, vou tentar colocar uma letrinha pequenininha, sempre somando mais 2, começa com o número 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, vou fazer aqui até o 16, certo, se não der, eu continuo novamente, vou para o múltiplo do número 5, vou fazer aqui de verde, ó, M, de 5, sempre somando mais 5, certo, então vou começar pelo 5, 5, 10, 15, 15, 20, 25, 30, vou fazer até o 30, pronto, agora, os múltiplos de 6, colocar na quadro azul, o número 6, sempre somando mais 6, começa com 6, 12, 18, 24, 30, vamos agora observar qual é o menor número que tem 2, no 5 e no 6, dos múltiplos, o 2 não, o 4 não, o 6 tem no 2, mas não tem no 5, não pode ser, o 8 não, o 10 tem no 2, tem no 5, mas não tem no 6, então não pode ser, o 12, não tem no 5, não pode ser, o 14, não, o 16 não, então vou continuar ainda com os múltiplos do 2, certo, 18, e o 20, olha só, o 20 tem no 5, mas não tem no 6, então vou continuar, certo, vou continuar aqui a do 2, o múltiplo do 2, 20, eu vou colocar bem aqui, eu não tenho mais espaço ali, 22, 24, 26, 28, e o 30, encontramos, olha só, o 30, certo, 30 aqui no 2, 30 aqui no 5, e 30 aqui no 6, então o MMC de 2, 5 e 6, é o número 30, certo, agora vamos para a quarta questão, já aprendemos aqui na primeira, na segunda e na terceira questão, como encontrar o MMC utilizando os múltiplos, certo, e agora vamos fazer aqui o exercício, certo, que é a adição, tá bom, eu tenho que encontrar o MMC de 4 e 5, vou passar o tracinho aqui, e vamos encontrar pelos múltiplos, vou fazer o múltiplo de 4 e o múltiplo de 5, vamos para o múltiplo de 4, o múltiplo de 4, de 4 em 4, começa com 4, 4, 8, 12, 16, e o 20, vou fazer até o 20, agora, os múltiplos do número 5, vou fazer de vermelho, o 5, você vai somando sempre mais 5, começa com o número 5, 5, 10, você vai fazendo o número 5, já vai observando em cima se o número aparece, 15, 20, olha, chegou no número, então, o MMC de 4 e 5, vai ser o número 20, vou colocar aqui, 20, 20, e 20, pronto, lembra da regra, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, 20, dividido por 4, 5, 5, vezes 1, 5, coloca aqui, vamos agora, vamos agora para a segunda fração, 20, dividido por 5, 4, 4, vezes 2, 8, coloca aqui, e agora, você vai somar, o 5 e o 8, e vai dar, aí você coloca aqui, 13, 20 avos, certo, então, a A fica desse jeitinho aqui, tá bom, vamos para o item B, o item B vai ser o MMC de 4 e 6, o de 4 eu já fiz lá em cima, precisa eu fazer de novo? Não, certo, já está feito aqui, eu só vou aproveitar ele, certo, então, vou fazer o múltiplo do 6, primeiro eu vou colocar aqui, os tracinhos, nós estamos fazendo a adição, e agora eu vou fazer o múltiplo do 6, sempre somando mais 6, começo com 6, 6, 12, já encontrei, crianças, ó, então, o que é que vocês vão observar aqui, já cheguei, nem precisam fazer mais, ó, que é um número aqui, ó, e aqui vai aproveitar o do 4, que já está feito aqui, ó, ó, então, o MMC de 4 e 6, vai ser 12, vou colocar aqui embaixo, nos três traços, ó, 12, 12, e 12, a regra divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, 12 dividido por 4, 3, 3 vezes 1, 3, coloca aqui na primeira fração, na segunda fração, 12 dividido por 6, 2, 2, 2 vezes 1, 2, coloca aqui, já está aqui, ó, repete o denominador, lembra, e soma o numerador, 3 mais 2, 3 mais 2, 5, 12 avos, certo? Esse é o item B. Vamos agora para a quinta questão, a quinta questão, é, vocês fazem se vocês quiserem, tá certo? você pede a mamãe, ou papai, para elaborar para vocês adições, certo? De frações, para ajudar vocês, né, a fazerem mais, é, frações, em relação aqui, aos múltiplos, certo? Eu prefiro tirar o MMC com a divisão, mas se vocês gostaram dessa forma, dos múltiplos, e acharam mais fácil, podem fazer dessa maneira, tá certo? Vamos para a nossa última página, que é a página 111, é o processo da subtração, certo? É do mesmo jeitinho que a gente vai fazer, só que agora nós vamos subtrair, não vamos somar, mas o processo é o mesmo, os múltiplos, certo? E no final você divide, né, e multiplica pelo de cima, só que aqui você vai subtrair, tá bom? É o mesmo processo. Vamos fazer aqui a primeira questão, o item A. Ó, como é do mesmo jeitinho, ó, vou colocar os três traços, só que agora com sinal de menos. Vou agora, procurar, os múltiplos do 4, e do 6. Ó, vocês observam aqui que a A, é o 4 e o 6, e o B também é o 4 e 6, eu preciso fazer duas vezes? Não, vou fazer uma única vez. Vou fazer logo o item A. Múltiplo do 4. Sempre somando mais 4. Começo com 4. 4, 8, 12, 16, e o 20. Vou fazer até o 20. múltiplos do 6. Sempre somando mais 6. Começa com 6, 12. Já encontrei, ó. Precisa eu continuar? Não. Mesmo número, ó. 12, e 12. Então, já sei que o MMC de 4 e 6 vai ser 12. Então, vou colocar aqui embaixo 12. 12, nos três traços. E 12. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. Coloca aqui, ó. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 1, 2. Em cima, você vai subtrair. Você não vai somar, você vai subtrair. Que vai ser 7. 7, 12 avos. Lembrando, aqui no item B, não precisa eu fazer o MMC de novo de 4 e 6, porque eu já fiz aqui no A. eu já sei que é o 12. Então, vou logo fazer aqui a continha, ó. Colocar os três traços. E embaixo, vou colocar o MMC, que é 12. 12, 12, e 12. dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 3. 12, dividido por 6, 2. 2 vezes 1, 2. O que é que você faz em cima? Você subtrai. 3 menos 2, 1. 1, 12 avos. Pronto. Essa é a resposta do item B. Certo? A mesma coisa aqui na segunda questão. Você faz se você quiser. Peça a mamãe ou papai para fazer frações de subtração para vocês. Certo? Para vocês realizarem a continha. Certo? E peça também para conferir se está corretamente. Tá bom? Então, essas foram as nossas atividades da nossa aula de hoje. A aula termina por aqui. Certo? E vimos porcentagem essa semana. Tá bom? Vimos as transformações de porcentagem em fração. Difração em porcentagem. Hoje estudamos, né? Começamos a estudar problemas com relação a difração. Onde vocês têm que tirar o MMC? Na adição e na subtração. Ensinei uma outra maneira de vocês tirar o MMC. Certo? Fica a critério de vocês qual vocês acham melhor. Se é pela divisão ou se é essa forma pela multiplicação do MMC. Tá certo? A tarefa de casa de vocês fica na FA páginas 59 e 60. Lembrando que o link certo? Das correções das atividades vai estar lá embaixo. Certo? Do link da videoaula vocês abram acessem e façam as correções de casa de vocês. Tá bom? Um beijo um abraço tenham todos um bom final de semana. Tchau! 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 Obrigado.